Rente, 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 din-din, na hora de encher o carrinho, é top, tem promoção, causa grande. Contra filé bovino, vinte e cinco e noventa e nove, frango congelado que frango, cinco e vinte e nove, filé de peito de frango uniaves um quilo, nove e noventa, linguiça mista perdigão, nove e noventa e oito, leite condensado bom de Minas, trezentos e noventa e cinco gramas, dois e noventa e nove, tod oitocentos gramas, nove e noventa e oito, bacon saborata, dezesseis e noventa e nove. Faça suas compras também pelo WhatsApp, Casa Grande.